Música Quantas tulipas de chope são necessárias para que os seus reflexos fiquem mais lentos? E se forem taças de vinho? Muito provavelmente, se você estiver assistindo ao programa acompanhado de mais alguém, as respostas vão ser diferentes. Por isso, a Lei 11.705, mais conhecida como Lei Seca, regulamentou a tolerância zero para os níveis de álcool no sangue dos motoristas brasileiros. Ou seja, nenhum golinho é permitido. Muito radical? Os resultados também são. O último levantamento do Ministério da Saúde, divulgado em 2010, apontou que a redução de mortes no trânsito foi de 6,2%, ou 2.302 mortes a menos em todo o país. O Rio de Janeiro foi o estado com os melhores resultados. Atingiu uma redução de 32%. E é por isso que, para falar sobre a Lei Seca, nós convidamos o Major Marco Andrade, coordenador-geral da Operação Lei Seca no Rio de Janeiro. Major, muito obrigada pela sua presença no nosso programa. Obrigado pelo convite. Então, para começar, só para quem está desavisado aí, o que diz a Lei Seca na prática? Bom, a Lei 11.705 veio trazer uma restrição radical, como você colocou, na questão de dirigir sob a influência de álcool. É importante colocar já desde o início, para todos que nos assistem, que ninguém é contra a bebida. A questão é ser a favor da vida. A Lei 11.705, conhecida como Lei Seca, também é defendida como lei de preservação da vida. Na verdade, o que se quer e precisa no país é preservar a vida humana. O que mudou com a Lei Seca? Porque a impressão que a gente tem é que não havia lei sendo cumprida ou que a lei era muito frágil. O que mudou de fato para que a gente percebesse essa radicalização no trato com álcool e direção? Na verdade, uma série de fatores vem acompanhando um processo evolutivo. No nosso Código de Trânsito, desde 1941, já vinha falando sobre que dirigir embriagado não era uma atitude correta. O de 1966 também. Quando o Código de Trânsito Brasileiro entrou em vigor em 1998, da mesma forma. E a Lei 11.705, na verdade, veio coroar uma tendência que é do mundo inteiro. Na verdade, a lei radical não é somente no Brasil. O Brasil é o quinto país do mundo em número de mortes no trânsito. E precisava se adequar à realidade de poder preservar a vida humana. Então, seguindo tendências mundiais e acompanhando a nossa legislação de uma grande evolução, a Lei 11.705 entra em vigor para, de fato, dar um basta e mudar esse cenário. Mas eu tenho a impressão de que a cereja no bolo da lei seca seria exatamente a fiscalização. Que já existia uma lei que dizia-se que não se podia ter uma quantidade de álcool, não era tão intolerante com o álcool, mas já havia essa lei que impedia que o motorista dirigisse embriagado. Essa questão da fiscalização foi algo que trouxe essa radicalização? Sim, contribui muito. Na verdade, a lei entrou em vigor no país inteiro, a redução no país foi de 6,2%. O Rio de Janeiro consegue uma redução de quase cinco vezes a média nacional. O que o Rio de Janeiro tem de diferente exatamente na forma de aplicar a lei? Na verdade, tivemos duas grandes preocupações. A gente precisava mudar a consciência da sociedade para o problema. E, para isso, investimos em dois grandes pilares, dois grandes alicerces, que é o pilar da prevenção e o pilar da fiscalização. Então, sim, estamos cotidianamente, rotineiramente, realizando ações de prevenção junto à sociedade para dar informação a ela de exatamente o que é a lei, quais são as suas consequências e qual é a realidade do Brasil tão dura com relação ao fato. E também, claro, é importante, ações paralelas de fiscalização, que visam tirar os motoristas das ruas que não entenderam ainda a mensagem do trabalho de prevenção. E como é que a sociedade recebeu a lei inicialmente? E se houve alguma alteração, como é que se vê a lei hoje? Bom, no início das nossas ações, em março de 2009, a Operação Leiceca no Estado do Rio de Janeiro já tem três anos de ações ininterruptas. Então, desculpa, as ações no Rio começaram quase um ano depois, seis, sete meses depois. Exatamente. A lei entrevigou em junho de 2008 e o Estado do Rio de Janeiro criou a política pública de governo em março de 2009 para colocar nas ruas e fazer com que essa grande quebra de paradigma, de tirar a desconfiança do cidadão de que mais uma lei que não ia pegar, mais uma lei que não ia funcionar. E a gente precisava, sim, mudar e mostrar a necessidade de mudança dessa realidade. Por exemplo, o Rio de Janeiro acabou se tornando exemplo por conta dessa fiscalização mais firme. Agora, outros estados ainda estão seguindo esse exemplo? Vocês recebem uma demanda de outros estados que vêm buscar o conhecimento sobre como vocês estão fazendo? Devido à experiência adquirida ao longo desses três anos e os resultados bem expressivos com relação à redução do número de vítimas fatais e não fatais no trânsito no nosso Estado, nós podemos dizer que o Rio de Janeiro está servindo de exemplo para o país. Saiu na vanguarda e hoje já recebemos a visita de três estados do Brasil, quase metade do país. Já veio ao Rio de Janeiro conhecer exatamente como é que são nossas ações, como é que a gente tem feito para lidar com a questão, para mudar radicalmente esse cenário na sociedade. Então, vamos trazer aí os números da Lei Seca Carioca. Quantas, como é que a gente poderia chamar, quantas operações são feitas por noite? É toda noite? Como é que está funcionando essa? Nós realizamos operações de fiscalização e de prevenção todas as noites, de segunda a segunda, todos os dias é dia de ação. É importante a gente colocar que para se mudar hábito na sociedade, a gente não muda hábitos em dias alternados. Todos os dias, ainda mais numa cidade como a nossa, em que as festividades, as alegrias, os shows, a boemia constante todos os dias, os happy hours. Então, é importante que fosse realizado o trabalho todos os dias. Nós realizamos por semana 47 blitz de fiscalização e 37 ações de prevenção, que são realizadas em escolas, universidades, bares, shows, casas noturnas. E todo esse trabalho em conjunto tem proporcionado esse resultado tão significativo no Rio de Janeiro. Para falar de números específicos, a gente pode dizer que a gente já realizou mais de 4.500 blitz ao longo desses três anos. Fiscalizamos mais de 770 mil motoristas. Retiramos das ruas mais de 64 motoristas que dirigiam sob a influência de algo. Ou seja, motoristas que, de fato, poderiam no quarteirão seguinte se envolver num acidente de trânsito. Agora, essas blitz são sempre noturnas, não? Sim, a prioridade das nossas ações é sempre o período noturno. Por quê? A estatística demonstra de forma muito clara que, embora o número absoluto de acidentes de trânsito no Estado seja significativo durante o dia, a gravidade dos mesmos é muito maior no período noturno. Então, nas nossas noites e madrugadas, é que nós temos o grande número de vítimas fatais. E é por isso que nossas ações são focadas especificamente a isso, para preservar a vida, fazer com que esses números não continuem crescendo. Agora, é óbvio que, principalmente se tratando de saúde pública, os resultados são até economicamente muito bons. Quais são os custos para o Estado de se investir nisso? Qualquer Estado brasileiro pode investir da mesma forma que o Rio de Janeiro? Ou é uma operação que tem um custo muito elevado? Não, não tem um custo muito elevado. Na verdade, antes de a gente falar do custo da operação provavelmente dita, é interessante a gente colocar o custo que representa para o país o acidente de trânsito. Segundo o IPEA, dados de 2006, o Brasil gasta cerca de 1% do seu PIB. São 30 bilhões de reais. Gastos anualmente para consertar as vias, deslocamento das viaturas de polícias, ambulâncias de bombeiro, pagar indenizações de seguros, ou seja, para amenizar o custo do acidente de trânsito. Se 30 bilhões de gastos são gastos para amenizar o custo, quanto pode ser investido em prevenção para evitar que ele aconteça? Então, o custo é relativamente muito baixo em prol daquilo que ele pode proporcionar. Até porque, se a gente botar na ponta do lápis, qual é o custo de uma vida? Qual é o custo de uma invalidez, né? Se salvamos milhares de vidas, se salvamos milhares de pessoas que deixaram de ficar inválidas, qual é o custo social e pessoal para essas pessoas que representa isso? Bom, uma das estratégias importantes da Lei Seca é o sigilo. Como é que se trabalha esse sigilo para que as blitzes deem certo? Porque o fator surpresa é importante também, ou não? Sim, ele é fundamental. Na verdade, o que a gente precisa passar e colocar para a sociedade é que ela nunca tem certeza exatamente onde é que vai acontecer a blitz. Então, o planejamento, quando realizado semanalmente, os nossos agentes só tomam conhecimento do local onde vai ser realizada a operação, exatamente no que a gente chama de ponto de encontro, onde eles se reúnem para se dar liste de deslocar para o local de operação. O sigilo é peça fundamental como fator surpresa para lembrar as pessoas que, em qualquer lugar, o Estado tem a legalidade para exercer o poder de fiscalização. Agora, esse sigilo tem sido colocado em xeque pelas redes sociais, né? É muito comum no Rio de Janeiro mesmo, até pessoas que apoiam a iniciativa da Lei Seca verificarem nas redes sociais onde é que está acontecendo uma e desviarem a sua rota por conta disso. Como é que vocês estão lidando com essa realidade? Bom, isso é importante colocar e chamar a atenção da sociedade exatamente qual é a percepção que ela tem real sobre o problema. Na verdade, o Estado está prestando um serviço à sociedade quando realiza as ações de prevenção, quando realiza as ações de fiscalização com o único intuito de preservar a vida. Quando as redes sociais informam as localizações das operações, na verdade, estão prestando um desserviço à sociedade. E aí, deveríamos levar em consideração, pelo menos um minuto de reflexão, de pensar exatamente o que é estar contribuindo na rede social para fugir da fiscalização. Será que as pessoas que usam as redes sociais não estão sendo cúmplices dos acidentes que ainda continuam acontecendo? Então, isso é um questionamento importante. E, é claro, a gente vive num Estado democrático de direito. Uma discussão ainda é necessária a se fazer junto à sociedade, junto ao judiciário, para saber até onde é que vai exatamente essa questão da liberdade de expressão, quando a liberdade de expressão está colocando em risco outras vidas. Agora, é interessante observar também que isso é um reflexo de uma sociedade que pensa que seus cidadãos pensam que isso não vai acontecer com eles, né? Porque, muitas vezes, é aquele cidadão que fala, não, graças a Deus, tem a lei seca, muito menos acidente, muito menos vítimas do trânsito. E, às vezes, essa mesma pessoa vai fazer esse desvio por considerar, não, eu só bebi dois ou três copinhos de cerveja, isso não é suficiente para tirar o meu reflexo. Tem essa percepção também? Tem-se essa percepção? Sim, tem gente que tem essa percepção, acha que realmente não vai acontecer com si, mas é importante colocar, dentro da Operação Lei Seca, nós temos 33 funcionários, todos eles vítimas do trânsito, vítimas da combinação álcool e direção. Na verdade, são eles que vão para as ruas realizar o trabalho de prevenção. E ao conversar com os motoristas, ao conversar com as pessoas em bares, em eventos, a primeira coisa que se coloca é exatamente isso. eles também pensavam, um dia pensaram exatamente desse jeito, que não ia acontecer com eles. E hoje existe a prova real e concreta que estão ali, hoje paraplégicos ou tetraplégicos, e que a vida realmente, às vezes, nos prega surpresas. Então, é importante, de fato, que todos viemos a contribuir para que a gente possa conviver num trânsito mais seguro. Para a gente encerrar esse nosso primeiro bloco, Major, escuta-se muito falar que até um bombonzinho de licor vai aparecer no bafômetro. Isso é fato? Isso é lenda? Se é fato, é muito radical? Bom, o bombom de licor, é claro que ele tem uma dosagem alcoólica, mas a dosagem alcoólica que ele tem é mínima. E o álcool oriundo do bombom de licor, ele fica residual na cavidade bucal. O motorista, ao realizar o teste do bafômetro, na verdade, é tilômetro, mas ficou conhecido popularmente como bafômetro, ele realizar o teste não é o suficiente para poder indicar uma alteração na concentração de álcool. Ele não precisa se preocupar com esse tipo de coisa. Então, o bombonzinho está liberado agora. E a dose de álcool zero, se uma pessoa sentar em uma mesa de bar e tomar meio copo de cerveja, já está barrada na lei seca. Bom, segundo estimativas de especialistas na área de medicina de tráfego, que, na verdade, criaram e realizaram vários estudos para dar subsídio a que os nossos legisladores colocassem em prática a Lei 11.705, uma dosagem de álcool, que seria um copo de chope, uma taça de vinho, seria o suficiente para alterar as percepções para o motorista conduzir um veículo. Então, pode parecer muito radical, mas é exatamente necessário. Uma coisa que eu gostaria ainda de agradecer. Na própria América Latina, o Brasil não é o país mais radical com relação à percepção do álcool em direção. Existem países muito mais radicais com relação à questão. Radicais a respeito das penalidades, né? Porque se a tolerância é zero... Não só a penalidade, como a própria questão de tolerância. No Brasil, a gente fala que a tolerância é zero, mas a gente ainda fala de 0,30 no bafômetro, de 6 decigramas por álcool por litro de sangue no exame de sangue. Na verdade, dizem países que a tolerância é muito menor ainda. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas volta já. Não sai daí. Estamos de volta conversando sobre a lei seca com o Major Marco Andrade, coordenador-geral da operação no Rio de Janeiro. Major, trazendo ainda a questão referente aos outros países, você finalizou o bloco falando de que nós temos países vizinhos bem mais radicais do que o Brasil. Como é que está isso no resto do mundo em termos de aplicação e em termos de penalização? Em comparação ao Brasil, até onde que a gente pode chegar ainda? Bom, na verdade, você tem um panorama mundial, como eu dizia, é uma tendência no mundo ser completamente intolerante à questão da combinação álcool-direção. Até porque, através de estudos científicos, é mais do que comprovado que 60, 70% dos acidentes têm a ligação direta exatamente quando o motorista está dirigindo sob a influência de álcool. Na América Latina, nós temos a Colômbia como exemplo, que a tolerância é de 0,5. Ou seja, 5 decigramas para constituir crime. Em outros países da Europa, da Ásia, com tolerâncias também bem mais radicais com relação à questão. Agora, o Brasil pode muito ainda avançar e esse ano de 2012 é um ano de grande discussão sobre a lei seca, que a sociedade está discutindo e sinalizando exatamente o que quer, o que espera. O nosso Congresso Nacional, através da Câmara dos Deputados, já sinalizou uma proposta de lei para radicalizar e ainda aumentar as penalidades e os valores das multas com relação à lei seca. Uma proposta também de alteração na forma de como vai se tipificar e ao aumento das penas com relação aos motoristas, de fato, se envolvem em acidentes sob influência de álcool. Mas essa proposta ainda vai para o Senado Federal para a devida aprovação e depois a sanção da Presidência da República. No Judiciário também tivemos, semana passada, audiências públicas nas quais foram colocadas e a sociedade também teve a oportunidade de discutir exatamente sobre o que é. Uma coisa que a gente pode perceber ao longo desse período é fato. A sociedade já entendeu que a lei seca é necessária. A realidade que a gente tinha no trânsito no nosso país, que mata mais do que várias guerras, o trânsito no Brasil hoje mata mais do que as últimas guerras acontecidas nos últimos dez anos do mundo. Isso é uma realidade que a gente não pode continuar encarando e vivendo como se nada estivesse acontecendo. Então, sim, a sociedade sinaliza o que quer. A gente espera que nossos legisladores encontrem a melhor maneira de fazer exatamente a vontade do povo. Há um clamor social por essa aplicação dessa lei, inclusive, isso já era a próxima pergunta que eu ia te fazer. Muitas críticas que envolvem a lei seca se dão, assim, que a lei no Rio, principalmente, está muito rigorosa, mas que muitas vezes você tem motoristas que são pegos, embriagados, pagam uma multa, perdem a carteira e muitas vezes isso fica, não se vai além disso. A gente tem exemplos, inclusive, de pessoas que são reconhecidas nacionalmente, que acabam não cumprindo uma pena mais rigorosa. A lei ainda tem várias brechas ali para que esse motorista possa recorrer e continuar dirigindo até em alguns casos. Acho que depois... Vou citar aqui claramente, por exemplo, o caso do Edmundo, que continuou dirigindo depois de um acidente grave. O que a gente tem nessa legislação atual até aqui para deter esse tipo de comportamento, para evitar que isso aconteça? Na verdade, nossa legislação ainda é frágil com relação a essas questões. Como no exemplo que você citou, na verdade, ele poderia continuar dirigindo porque, enquanto não era finalizado o julgamento, ele não podia ter o direito de acerciar dirigir. E depois, no final do ano, o processo foi tão longo, foi tão longo, foi tão longo, que acabou prescrevendo e, por isso, ele acabou sendo inocentado pela questão. Isso é incrível, né? Chega a ser... É. Então, a gente tem que reconhecer que realmente existe fragilidade na nossa legislação. Agora, é importante que a sociedade sinalize para os nossos representantes exatamente o que ela quer e o que ela espere. E se a legislação hoje é frágil, ela precisa ser corrigida, aprimorada, para que faça valer exatamente a vontade da sociedade brasileira. A lei 11.705, a lei seca, teve uma mudança recente agora, acho que em maio, abril, em que se trata da aplicação do bafômetro. O que mudou? Na verdade, não mudou muita coisa. Na verdade, o STJ se posicionou apenas dizendo que, como a gente já imaginava, como a gente sempre trabalhou, aqui no estado do Rio de Janeiro, que somente a embriaguez só pode ser comprovada somente através da prova material do exame do bafômetro ou exame de sangue. Que não existe nenhum outro tipo de possibilidade de se comprovar a embriaguez se não acontecer um desses dois casos. A proposta nova aprovada já no Congresso já vem mudando exatamente essa questão. Vem dizendo já que não só o bafômetro ou exame de sangue, como outros meios de provas legais reconhecidos em direitos, também vão poder ser úteis no reconhecimento para a penalização do motorista que dirige embriagado. A gente citou aqui rapidamente um clamor da sociedade. Você reconhece algum tipo de iniciativa social mesmo, de organizações não governamentais que fujam as estratégias do governo para apoiar a Lei Seca? Ou seja, organizações de familiares que visem também dar apoio a esse tipo de ação? Bom, a Lei Seca tem vários amigos, vários parceiros e colaboradores que nos ajudam nessa grande caminhada, nessa grande campanha em prol de um trânsito mais seguro. Várias ONGs, várias associações, representantes de vítimas do trânsito acompanham as nossas ações, contribuem com as nossas ações de prevenção, porque entendem e reconhecem da importância do papel, da importância que a Operação Lei Seca tem junto à sociedade fluminense. Na verdade, a gente pode perceber que todo esse trabalho em conjunto da estrutura de governo, com o apoio da sociedade civil organizada, vem, de fato, produzindo números. Além dos números já apresentados de reduções significativas no número de mortos, no número de vítimas no trânsito, é importante também a gente colocar no início das nossas operações, das nossas ações, há três anos atrás, 30% dos motoristas que eram parados nas nossas blitzes eram flagrados sob a influência de álcool. Essa média hoje é de 8,4. Reduziu bastante. Especificamente, é um terço praticamente dos motoristas hoje que são parados e são encontrados sob a influência do álcool. É um sinal muito positivo que a sociedade, de fato, está mudando os seus hábitos. É um sinal positivo que ela está começando a rever os seus conceitos. E o que a gente espera é isso, que no futuro, se Deus quiser, bem próximo, que possamos continuar realizando as blitzes de fiscalização e que não venhamos a pegar nenhum motorista sob a influência de álcool. Vai ser um sinal que a sociedade fluminense realmente entendeu a importância e reconheceu que é preciso continuar vivo. É uma clara mudança cultural, pelo menos no estado do Rio de Janeiro, a gente percebe isso. Agora, essas vítimas do trânsito que acabaram se tornando parceiros da fiscalização, da lei seca, como é que vocês chegaram a eles, como é que foi essa abordagem? Eles são voluntários, são funcionários desse programa? Como é que essas pessoas se envolveram nessa lei? Quando o projeto foi desenhado, na verdade, a gente pensava em agregar para a operação da lei seca algo que, de fato, causasse impacto à sociedade. Que viesse tirar a desconfiança da sociedade sobre a questão. Então, foi pensado em sim, por que não trabalhar com a vítima do trânsito? Então, inicialmente, pensamos em, e fomos buscar, através de um grande parceiro nosso, a Associação Niteroense Deficientes Físicos, a Andef, viemos buscar exatamente pessoas com esse perfil, que tinham sido vítimas do trânsito. Então, temos pessoas que beberam e foram dirigir, por isso estão hoje na cadeira de rodas. Temos vítimas que estavam num ponto de ônibus esperando uma condução e foram vítimas do motorista embriagado. Outros que estavam na carona de um veículo e não conseguiram dizer não naquela noite para o motorista que dirigia sob a influência de álcool. E, através desse perfil, fomos buscar e hoje temos 33 funcionários. Como eu coloquei, todos eles vítimas do trânsito, que transformaram todo o sofrimento, toda a dor daquilo que passaram durante as suas vidas, em força para levar a campanha à frente e não deixar que aconteça com outras pessoas o que eles passaram. Necessariamente vítimas do álcool também. Exatamente, todos eles exatamente vítimas do álcool e direção. Da soma dos dois fatores aí, né? Agora, essas pessoas também fazem palestras em escolas, como é que funciona essa parte do projeto? Sim, na verdade é um trabalho formidável realizado por eles. Vamos hoje às escolas, principalmente de ensino médio, ensino fundamental, onde teremos o futuro motorista, as universidades, onde encontramos os jovens motoristas e ainda as empresas, instituições, associações, igrejas, para levar a mensagem da importância de nunca dirigir e depois beber. Então, os cadeirantes realizam essas palestras, contam com seus testemunhos pessoais, exatamente do que passaram, da dificuldade de serem inseridos de novo na sociedade fluminense e da importância de contribuir nessa grande campanha no estado do Rio de Janeiro de salvar vidas. E as crianças são multiplicadoras, né? Como é que é a receptividade nas escolas desse projeto? É maravilhosa. Na verdade, as crianças têm uma capacidade de cobrar dos adultos que é impressionante. Eu destaco até durante as nossas palestras, e eu uso o meu filho como exemplo, que tem oito anos de idade, que inicialmente ao entrar no carro ele já vai cobrando. Deve ser bem politizado ele nesse sentido. A criança já tem exatamente essa percepção muito grande. É basta a gente lembrar de como é que foi a grande campanha do cinto de segurança. Várias gerações aprenderam e não tinham o hábito de usar o cinto de segurança. É verdade. E hoje a gente percebe que as pessoas é quase que automaticamente vão entrar nos veículos, colocam o cinto de segurança de imediato. Então, o que a gente espera é que lá na frente as pessoas pensem exatamente da mesma forma com relação à mistura maléfica álcool de direção. Então, as crianças são um bom caminho, né? Histórias para contar. Acredito que nessas blitz aí não devam faltar esse tipo de história para levar como exemplo ou até situações que vocês perceberam salvando uma vida objetivamente. Você, numa outra entrevista que eu tive com você, citou, por exemplo, pessoas que verificam no Twitter ou em outras redes sociais que há uma blitz, desviam dali e, de repente, podem sofrer um acidente logo à frente. Histórias para contar que saem dessas blitz. Algumas? Muitas. A operação é seca, na verdade, é um grande aprendizado de vida. E constantemente nós estamos aprendendo. Já tivemos histórias de como motoristas jovens parados nas nossas blitz e que precisavam de um condutor habilitado para poder tirar o carro, senão o carro seria rebocado. E aí recebemos nas blitz os responsáveis, os pais que vêm de madrugada e acordam e vão lá e procuram nossos agentes e agradecem, porque preferem ali tirar o filho da blitz com o carro para que não seja rebocado. O mesmo preso, quando tenha realizado o teste do bafômito, do que buscar o filho no necrotério. Ou seja, é exatamente poder perceber na ponta da linha o impacto social que isso vem causando. É, lamentável também, muitas vezes a gente se vê diante de uma notícia de um acidente trágico de vários adolescentes, jovens, morrendo num acidente de trânsito, né? E que poderiam ter sido salvos se tivessem passado por uma blitz como essa, né? Exatamente. Com certeza, nossos cadeirantes falam isso nas suas palestras, né? Que preferiam ter parado numa blitz e ter perdido a carteira, ter ficado sem poder dirigir, ter pago uma multa grande, do que ter ficado numa cadeira de roda. Mas, ora, tenho um minuto para finalizar o programa. Alguma mensagem para que a população entenda ainda melhor a lei seca? Bom, eu gostaria de destacar e chamar a atenção sobre a importância do trânsito. Hoje em dia é impossível viver sem interagir com o trânsito. Quando atravessamos a rua, andamos na calçada, andamos dirigindo o nosso veículo, ou mesmo de carona, ou mesmo no transporte público, interagimos com o trânsito o tempo inteiro. Então, o trânsito não é responsabilidade apenas do motorista, e sim de todos nós. Passageiros, pedestres, ciclistas, motociclistas. E é importante que as pessoas tenham exatamente a percepção do seu papel fundamental, junto à sociedade, de contribuir para um trânsito mais seguro. Então, com relação à lei seca, eu peço encarecidamente que as pessoas efetivamente participem da nossa campanha. Seja adotando a postura, tomando atitude, dando o exemplo, como passando a mensagem para frente. E através apenas disso, vamos conseguir construir, com certeza, uma sociedade muito mais segura e tranquila de se viver. Major, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Foi um prazer recebê-lo com a gente. Eu que agradeço a oportunidade e parabéns a vocês. Obrigada a você que acompanhou o nosso programa. Amanhã, sala de convidados de debate, o consumo do álcool no Brasil, com a apresentação de Renato Farias. E você também pode participar. Entre no nosso site, canalsaude.fiocruz.br, para enviar perguntas e comentários, ou ligue para 0800 701 8122. A ligação é gratuita. A gente se vê na próxima semana. Até lá. Legenda Adriana Zanotto